Ele é o artista do momento e dá a vida ao reggae nacional à lei fronteiras. Richie Campbell Sábado 4 de Outubro, ao vivo no pavilhão Multiusos Torres Vedras. Ele é The Voice of Portugal, Rui Drummond Rui Drummond, Richie Campbell Sábado 4 de Outubro, ao vivo no pavilhão Multiusos Torres Vedras. Mais uma noite. Master Desafio e sua. Porque juntos fazemos acontecer bilhantes à venda nos locais habituais.